um dia outro vídeo do lambuzinho quebando mata aqui no espelho aqui vou dar uma rodinha aqui de reta para ver né vamos ver esse moleque segunda copiada do lambuzinho olha que eu estou por aqui não acho que não é um... não é um... não pode vir aqui para o velho para o velho para ver a prática e não vou pegar aqui e não vou pegar não vou pegar